Se você comer ovos de codorna todos os dias, isso é que vai acontecer com seu corpo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você quer conquistar mais saúde na sua vida com dicas naturais, chegou ao local certo. E se você é novo por aqui, vamos logo se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Fazendo isso, você será avisado em primeira mão quando um vídeo novo for postado. Os ovos de codorna são muito menores do que o de galinha, mas isso não quer dizer nada. Eles são um dos alimentos mais nutritivos do mundo. Além de deliciosos, os ovos de codorna são extremamente saudáveis. No entanto, não recomendamos uma grande quantidade para quem sofre com colesterol alto. Como tudo na vida, o segredo está no equilíbrio. Três ovos de codorna por dia já é o suficiente. Veja os benefícios de quem os consome regularmente. Melhora a visão. Ovo de codorna tem alto nível de vitamina A, ou seja, ajuda a proteger a nossa visão. A atividade antioxidante da vitamina A ajuda a reduzir a degeneração macular e previne o desenvolvimento de cataratas e estimula o crescimento. Assim como ovos de galinha, o ovo de codorna oferece alto teor de proteínas à dieta. As proteínas são divididas em seus componentes constituintes e formam novas células, tecidos, músculos, ossos e vasos sanguíneos. O impacto dessa proteína pode garantir o crescimento e a reparação natural e saudável do corpo humano. Reduz a pressão arterial. Há muitos minerais essenciais encontrados em ovos de codorna. Um bom exemplo disso é o potássio. Embora os efeitos cardioprotetores dos ovos de codorna ainda estejam sob investigação, é certo que o potássio pode reduzir a pressão sanguínea. Ou seja, esse mineral atua como vasodilatador, aliviando a tensão e o estresse nas artérias e vasos sanguíneos. Há muito mais potássio em ovos de codorna do que em ovos de galinha normais. Previne doenças crônicas. Os antioxidantes são essenciais para a saúde humana, pois eles combatem os efeitos dos radicais livres. E para quem não sabe, os radicais livres causam câncer e doenças crônicas. A boa notícia é que o ovo de codorna tem níveis significativos de vitamina C e vitamina A, antioxidantes que podem ajudar a neutralizar os radicais livres e proteger a saúde em geral. Fortalece os ossos. O ovo de codorna é ótima fonte de cálcio. Ele tem mais cálcio que o ovo de galinha. Aumenta o metabolismo. A quantidade de vitaminas do complexo B encontrada no ovo de codorna resulta no estímulo da atividade metabólica, incluindo função hormonal e enzimática. Eleva os níveis de energia. Há uma longa lista de minerais e micronutrientes encontrados no ovo de codorna. Além disso, há quase 7 miligramas de proteína por porção, o que torna esse alimento muito especial para aumentar a reserva energética. A dica é consumir o ovo no café da manhã, diminuindo o consumo de cafeína e outros estimulantes. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!